Hoje vai tirar sua merda, balançar seu coração Não quero ver ninguém parar de dançar no mundo, não Pode chegar na bênção, vai ter medo Tá animado, essa galera já chegou o tempo É o tempo samba show, é o tempo samba show É o tempo samba show É o tempo samba show, é o tempo samba show É o tempo samba show